Bora galera, continuar nossa campanha aqui, nossa história do Mortal Kombat 1 Irmandade Thomas E aí gente, mano, vai dando like no vídeo, não esquece do like no vídeo não, que ajuda demais Saca-almas é foda Tem que destruí-los e capturar Shang Tsung antes que alguém possa causar mal ao plano terreno Nós trataremos disso já E nós vamos com vocês Vocês não são Lin Kuei, só vão atrasar o nosso lado Eu e o Raiden somos mais... Somos treinados de outro jeito, demora anos para dominar a prática Você e o Raiden tem minha total confiança Mas devem ir para outro lugar Vão ao Wuxi Os monges vão prepará-los para a guerra Uou, chegamos Eu vou com sub-zero agora, né? O único jeito é saltar sobre os muros Temos que achar um setor vulnerável para tentar pular o muro Enfim, um adversário à altura A vitória vai ser gloriosa Glória? Lutamos pelo dever Possuído pelo espírito do nosso pai Só escuto a voz dele Devemos honrar a visão dele, Piham Ele não viu com clareza Não percebeu nossa superioridade Nós escolhemos defender o plano terreno Quando poderíamos comandá-lo? Nosso clã não governa Ele serve Isso foi no passado Será diferente no futuro Ah, e eu lembro dessa parte do trailer A Nitarra vai surgir aí, né? Pô, mano Por isso que eu não queria ter visto tanto trailer Mas não dá pra segurar, véi Tá muito hype pro jogo Ainda quero saber quem que é a voz da Nitarra Aparentemente não é ninguém famosa Tipo, no caso de celebridade É uma dubladora famosa Uma pessoa famosa que não é dublador Entendeu? Pô, quero fazer vídeo de fala Aí, ó Nossa 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 Vamos deixar ele pra trás Quando o menino ouve histórias das batalhas contra vocês Achava que eram exageradas Os seres terrenos logo vão saber de Vaiteros Meu reino definha E vem aqui pra se alimentar Uou Já, mano? Também temos de pensar Já esqueci como joga Hum Pô Sub-Zero é roubado, hein? Mano Já esqueci o martelão, já Hum, hum Tome, então Não mandou o get over Uuuuh Já tomei, já Olha, ela veio meio por cima também, hein? Olha, demônio Nossa Essa aí também sofre pra ir no banheiro, hein? De brincadeira, né? Olha Não pega Qual que era o Qual será que continua esse? Hum Vai ser legal, hein? A mina do nada Copia Hehehe Sub-Zero é forte, hein, mano? Aprender a jogar com o Sub-Zero é muito bom Ei Que isso? Percebemos a ordem de defender a fortaleza Ninguém escapará de nós Uou Do nada E aí, mesma coisa? Nossa Difícil pra porra, velho Nossa, esse Test for Might tava teste pra caralho mesmo O controle não vai sobreviver, mas não em Test for Might não Vem, Air Max Mano, tinha um golpe que era de cima Eu lembro de jogar com ele no teste Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu acho Não 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 vou achar Vou ficar apanhando aqui, né? Deixa eu ver se tem na lista Eu queria um aéreo É ali, ó Baixo, trás, bola Tá Esse aqui Hum, mas assim ele faz um bagulho diferente, não é? Vamos dar um Fatal Blow aqui Ai, errei Botou errado Será que vai pegar? Pegou Sub-Zero, eu joguei bastante até com ele no teste lá, né? Não lembro de mais nada dos comandos Não lembro, mas joguei bastante com ele até Então A gente já viu o Fatal Blow Fatate, os caralho Deixa eu ver se eu acho um outro golpe É frente quadrada, triângulo X Tá Vamos ver Difícil, hein? Já morreu? Do nada, deu um cortão na música Você não é tudo isso Cara, aquela máscara doida ali, hein? Vocês dois estão bem? Estamos indo, irmão Certo Entro com gosto em combate Depois de tantos anos parado Ficarei satisfeito após concluirmos nossa missão Quero ver depois todos os itens que eu ganhei, né, velho? Porque eu tô ganhando um monte de itens Depois que terminar a história, eu vou lá no menuzinho Pra gente ver todos os itens e todos os personagens que a gente ganhou Olha, esse foi um dos primeiros trailers também Dessa deslizada aí do sub Eu lembro, eu lembro Cuidado com quem estão manipulando Não temos tempo para erros Continuem trabalhando Devo supervisionar a produção dos demais recebeis Eu e Kuai Liang vamos capturá-lo Fique aqui Não permita que ativem o Saka-almas Não permita que ativem o Saka-almas Haverão esmolios ao fim da guerra Vamos vencer primeiro Os Saka-almas vão ficar prontos a tempo, Quan Chi? Isso Nossa benfeitora nos guiou com grande primor Se o quebrarmos, vamos deter a construção Dia curto No No Minunção Se o como só apanha também, né? Não pega, velho Esse é muito baixo Engraçado que o Scorpion tá lá lutando com o Shang Tsung Mas ele tá aqui, né? É pra trás, né? Isso aqui Olha que interessante Que isso? Sai fora Pô, esse aqui Deixa eu tentar fazer o bagulho Tem hora que ele dá uma levantada? Me fudeu Nossa Não pegou? Nem ferrando Seu fracasso era inevitável Ui, o que será? Olha, transformou Ficou velho O que significa? Toma, ó Peguei um combinho mais legalzinho aqui já, né? Merda Ih, furgado esse velho Tomei Olha que legal Pô, botar o blow dele Legal, hein? Já foi, já Virou eu Safado Ai, agora eu tô tomando Ai Tá doendo Maldito Ih, pegou Ah, mas não vai Hum, consegui continuar Bom demais Sub-Zero, véi Eu esperava Eu esperava um adversário melhor Deu um pau no chão E perder com um soldado Merda Talvez agora queira considerar a minha oferta Como saberia o que julgo valioso Sequer sabe quem eu sou Eu sei que você deseja se libertar do controle de Liu Kang Para tornar seu clã mais poderoso Eu ofereço uma solução para isso Ignore ele Ele promete apenas corrupção Tinha uma nova foto aqui Grão mestre Eu sei que você está se perguntando Como confiar em alguém Que nunca conheci Mas deveria estar se perguntando Será que há outra escolha? E o Pix, hein? Nada ainda? Mano, eu quero saber quem é a mulher lá, véi E você estava destinando a mais Viver entre reis Quem é essa crônica do caralho? Mas desde antes de nascer Conspiraram seriamente contra você Pois tinham medo do quão formidável poderia ser Eu sou sua salvação, Jansun Alisa-me E eu colocarei os reinos aos seus pés Quem? Quem é você? Impossível Quem? Guerra civil Guerra civil Escorpion Uh Primeira vez jogando com o Escorpion agora, hein? Após dominar o plano terreno Você estará livre para tornar os Lin Kuei naquilo que você desejar Ihan, não o escute Precisamos detê-los Silêncio, Kuai Liang Mas, irmão Obedeça o Crão Mestre Acha que vence a guerra Os saca-almas são letais Mas não o suficiente Você só pensa isso porque não entende o real propósito deles Elabore O Imperador Ying construiu esta fortaleza em um período turbulento do plano terreno Havia inimigos em todos os lados Ele montou um exército para proteger o Império E um segundo para proteger a si próprio no além Este é o exército do Dragão de Ying Impressionante Mas a aula de história tem algum propósito? Estas estátuas foram construídas e encantadas pelos maiores magos da corte do Imperador São animadas por fragmentos de almas Uma vez vivas lutam sem cansar Sem nenhum remorso ou pena Eita Olá Como um aliado Você vai poder comandar vários batalhões Poucos no plano terreno poderiam resistir a Lin Kuei Olha o subsério indo para o lado do mal Como se atreve? O pai se reviraria no túmulo se visse isso Era um velho tolo e catuco Foi uma bênção Ele sofrer naquele acidente Eu tive razão em deixá-lo morrer Deixá-lo morrer Você disse que tem que eu salvá-lo Mentir Você não conseguia e ainda não consegue encarar a verdade Nosso pai condenou os Lin Kuei à mediocridade Agora conquistaremos a glória Aí começou a treta Nossa, nossa Está indoelar Eu quero que venha Veja Você vai Ele é muito espirituoso Vai ficar tagarelando ou fazer algo útil Esse ser terreno tem que ser neutralizado Ah, vem então Não sei como joga com ele Como manda um... Achei Oh, glória e teleporte Hum, esse é alto demais Nossa, complicado, hein Lança, investida Ah, essa investida é boa, hein E esse aqui? O que que se faz? Ai, vou tomar Nossa, bloqueei Porra que eu acho um bagulho da hora aqui, mano What the fuck? Não pegou Eu tenho elemento de cor aqui, ó Toma Cara, esse... Esse aqui é foda, hein Vamos ver com... Preciso de um outro bagulho Chama devoradora Qual que é a chama mesmo? Bola Ai, ai Calma, cara Calma, meu irmão O que que essa chama faz? Mano, esse aqui é foda de pegar Vou tomar agora Agora eu tomo Agora eu não escapo Nossa, difícil pegar o bagulho com o Scorpion aqui, mano Morre não Morre não Porra, mas que fatal blue Bato do caralho Tanto de vida que arrancou O amor de Deus, mano Pena que você a desprezou a sua Ah, mano Eu sempre mando esse no ar, velho Filha de uma puta Vai morrer Morreu Morreu Uou Ganhei um troféu É o primeiro troféu que eu ganho Nova linha do tempo Conclua 50% do modo história Olha só Nenhum de vocês Chegou nenhum troféu até agora, né Não deixem o Kualiyang escapar Estão na metadinha, gente Uou Lembra disso também Foda Voluentes de impacto não há eficácia Como cracas no casco de um navio Só criam o arrasto e o desaceleram Entendi Hum, vai ser fogo contra água agora, hein Gente, fica aparecendo o código do Pix aqui Porque é o que eu uso nas lives, né Mas se vocês quiserem Tem um link na descrição Ou no primeiro comentário fixado Se vocês quiserem mandar um realzinho no Pix lá pra mim Me ajuda mais, né Então, né Aí fica salvo aqui também, seu Nick Te dou um salvo no próximo vídeo Agradeço Fight Porra Não acho um combo interessante pra fazer com ele, velho O que que é esse mesmo? Esse só Mano, esse fogo só dá pra fazer Deixa eu ver o que mais que ele tem aqui Tá foda Sai alguma coisa legal aqui, velho Né Pega da vigarista Apaga seu fogo Lembra de usar mais esse aqui Esse aqui é bom Esse aqui dá uma investida Deixa eu ver se tem alguma coisa no ar aqui Tem esse É difícil pegar os fogos no ar dele, velho Esse aqui também não tá Nossa Nossa, nossa, nossa Manda uma tabloa em mim aí, vai Não vai, né Manda aí, manda aí, manda aí Na moral, quero ver Nossa, o Rain é foda, né, mano Eu queria ver o Fatal Blow do Rain Vai Mandou Será que pega? Pegou Ah, vou morrer Puta que pariu Sempre eu deixo o cara me dar o Fatal Blow Quando eu tô com uma merda de vida, né Nossa Pô, da hora Não morri GG ainda Vim o Fatal Blow e mantive a minha vida ainda O Equívoco é seu Exoterrano O que você fez? Morta Eita Eita Nossa Uh, fodeu Agora deu o caralho mesmo Nossa Gente Uh Nossa Oh, no Nossa, olha o Javik ficando desfigurado Puta Nossa Vou tomar ban Por isso que eu não tenho uma desação dos bagulhos Nossa É, gente Por isso que vocês têm que me ajudar lá no Pix Pelo amor de Deus, velho Nossa Que doida essa cena Oh, e se eu tivesse perdido o Test Your Might? Nossa, eu queria ver Depois eu vou rejogar essa parte aqui Só pra Pra perder no Test Your Might Caraca, dando muito dano, cara Só pra perder no Test Your Might Pra Pra ver o que acontece com o Sub-Zero Defendeu tudo Safado Meu Deus, cara Calma aí, irmão É Darius versus meu boneco de fogo Que filha Gente 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 Por que eu não tenho Fatal Blow? Ah, não Eu ia mandar o Teleport pra trás e não saiu Olha Esse agarrãozinho dele é chato pra caralho Olha, olha, olha Me deixou uma pereba na boca Confirmado, gente Primeira derrota Aqui Ah, velho De novo Isso Esse aqui não vou poder deixar ele me dar o Fatal Blow não Fica pelado Pô, esse golpe é bom, hein Mano, eu não consigo usar o Combo Breaker, velho Não consigo fazer o bagulho Qual que era mesmo que quebrava o bagulho? Era Frente R2 Não, eu tô fazendo Ele não sai Às vezes não sai Às vezes não Se eu já não tivesse perdido um Eu deixava ele me dar o Fatal Blow Agora você vai ter que ver meu vídeo Todo do Fatal Blow E refazer eles Será que vira? O que houve? Onde está Bihan? Ele nos traiu Estamos todos em perigo Deixou o pai morrer? Abandonou o plano terreno? Abriu mão da sanidade? Sabia que o Bihan estava frustrado Mas nunca achei que ele poderia perder a razão assim Não podemos deixar a corrupção se espalhar Não importa como Eu te ajudarei Obrigado Não temos o mesmo sangue Mas nós somos irmãos Olha ele ali Nossa, eu vou tomar um pau do subservo Não quando você trai os princípios de Wei Não vamos sacrificá-los para servir a sua ambição Mano, não deu nem 10 minutos de amizade Já treta Ó E aí, vocês são Team Scorpion ou Team Sub-Zero? Uuuh Boa foda Perverteu o modo de vida ali com ele Mano, quando tava jogando aquele stress test lá, velho No online só dava gente com subzero, velho Pelo amor de Deus Pô, por que eu não tô com smoke de camelo? Por que não tem smoke de camelo, será? Beleza Mano, eu não sei uma coisa pra continuar esse aqui, velho Por que ele dá uma parada ali? Não era esse que eu queria Será que desonrou mesmo? Talvez isso aqui seja pra finalizar algum tom, velho Qualquer outro Esse Só consigo fazer isso Tomou Olha, várias máscaras ali já, hein Você não é mais meu grão-mestre O que você tá fazendo? Quando expulsarem ele, você não vai virar grão-mestre? Você esqueceu de Cyrax e Sector A lealdade deles à Bihan é absoluta Eles aceitarão a corrupção ao invés de me seguir Temos que traçar um novo curso Um que honre o legado do nosso pai E que sirva ao plano terreno Ajude-me Não podemos deixá-lo aqui pra ajudar o Shang Tsung E aí, eles correndim Como você conseguiu isso, feiticeiro? Vamos ver o que o Geras descobriu A sua chegada é muito oportuna, Geras O que descobriu? Investiguei Shang Tsung no primeiro encontro dele com a Defeitura E fiz uma importante descoberta A essência vital dela Os cristais do tempo que a compõem Não pertencem a essa linha do tempo O que significa? Como alguém de uma linha do tempo anterior poderia entrar nesta? Isso não pode acontecer Se não pode acontecer Então o que aconteceu? Não há mais linhas do tempo além das que vieram antes As evidências apontam a existência de uma segunda linha do tempo Que seria concomitante a nossa Duas linhas do tempo, lado a lado Avançando simultaneamente? Nem em um bilhão de vidas eu havia visto isso Mas isso não implica que a outra linha do tempo não seja real Não há dúvida de que A benfeitora de Shang Tsung veio de lá E quem é ela? Por que está aqui? De onde ela veio? São perguntas que precisamos responder Mas não agora, enquanto somos atacados Eu falarei com a Sindral Vou convencê-la a deixar o plano terreno Mostrando como a história está sendo manipulada Você precisará revelar a ela Que no passado você foi guardião do tempo A situação não me dá outra escolha Preciso da sua ajuda, Geras Para provar minhas alegações à Imperatriz E agora? E agora? O que eu vou controlar agora? Servir e proteger Limei Interessante Pelo menos eu estou jogando com vários bonecos diferentes Aqui, né? Eu estou jogando com vários bonecos diferentes Volte para casa, Lord Lintang Não deixarei ninguém passar Preciso ver sua majestade Ela deve cancelar o ataque ao plano terreno Ela escolheu ser imprudente Mas não ouve mais meus conselhos E duvido que vai escutar os seus A Imperatriz foi enganada Shang Tsung e o General Shao provocaram essa crise Como uma forma de roubar o trono dela General Shao? Eu sabia que ele escondia a verdade Mas juntar-se a Shang Tsung? Sabia que não era de confiança Se eu ainda fosse um gade Ele nunca teria respirado o mesmo ar que a Imperatriz Minhas fontes do palácio disseram que ele chegou do nada E ganhou a confiança da Imperatriz Ele ganhou a confiança tratando a doença da Princesa Milena Tragicamente, ela sofre da doença de Tarkat Tarkat? A Imperatriz deve estar fora de si Se Shang Tsung achou um tratamento É claro que ela o acolheu Eu não falei isso a ninguém Confio que você, mais que todos Guardará este segredo Mas é claro Se isso chegar ao público Poderia destruir a Família Real Mimei A Imperatriz Sindel precisa da nossa ajuda Pode me acompanhar? A morte do Imperador Gerald E a dor causada à Imperatriz Sindel Sempre irão me assombrar Já falhei com a Família Real uma vez Não vai acontecer de novo Agora tudo faz sentido Meus contatos Ungadi disseram que os soldados do general estavam se posicionando Mesmo assim, eu não consigo entender O general Shao cometendo traição É o fruto de uma semente venenosa plantada por Shang Tsung Ele jogou com a vaidade do general, com os preconceitos dele Para convencê-lo de que só ele pode salvar a Exoterra Nós não o venceremos Há poucas Ungadi e meus contestáveis não são treinados para a guerra Saiba que eu também me ajudarei na defesa da Imperatriz O que foi, motorista? Eu de Limei e eu Liu Kang de Kameu? Só? Só o Liu Kang? Uou Mas dói para apanhar Tá porra, motorista é foda, né? E aí Eu sou o protetor do plano terreno, Lindy Conheço muito bem o combate Então vamos para a luta Para do show Opa Faço a mínima ideia como jogo com essa manhãzinha Já tomei no cu já O cenário é foda O mesmo cenário que eu joguei na outra vez, só que agora tá de dia, né? Eu acho, não sei Nossa, o que ela tem aqui de poder? Meu Deus Tá Toma Vale o Ken, me ajuda aí Oh, louco, o Motaro mandou um escudão ali Essa bombinha dela aqui é foda, é muito alta O que mais? X e bola Bola Para Desgraçado Oh, louco Toma então Porra, velho Olha minha vida com miada Hum, vai ter um chutão aqui, ó Interessante Vamos ver com barra Não muda nada Qual que era aquele que dava investida? É o Bola Você que é bom, hein? Os efeitos dos golpes dela são legais Você e seus cúmplices Sofrerão o julgamento, Reiko Devemos ir agora Os reforços estarão a caminho Já se sabia da chegada dele? Renda-se Ou você vai acabar se machucando Ah, tá Deixe-nos passar, Tani A Imperatriz e a Família Real estão em perigo Soubemos que Shang Tsung e o General Shao tramam contra eles O General Não vê que se trata de falácias Novamente, você provou ser incapaz de proteger a Casa Real Casa do Caralho Isso sim Queria ver a Tani com a roupa BR, velho Né? Hum, achamos da hora aqui, ó Aéreo, ó Espera Ah, espera aí, já esqueci Ah, calma aí, Tani Minha filha Foda-se, já esqueci qual que é Não consigo soltar mais Deixa eu ver os golpes dela Que legal, mas Tá As duas Paraná Não Tomei Esse eu nem deixei Tomei sem querer mesmo É foda, tentando Achar algum combo da hora dela aqui Mas é difícil Tá bom então, vai Agachou-se Nossa Essa Tani é maldita Gente, primeira derrota Confirmado Que não, minha querida Qual que era os outros dela mesmo? Triângulo e X Esse aqui, né? Mas ele é aéreo Olha aí, mano Essa pendurada da Tani é mó boa Aparentemente Chega de perder tempo Vamos acabar O que que o X faz? Ah, o X é o Desmai Ela bloqueia tudo, mano Essa penduradinha dela aí É foda, velho Olha lá Toma então Caraca Conseguiu fazer nada Conseguiu fazer nada com a Alimei Puta vida Não tô de nada Sabem quem sou eu Dos meus feitos Quando fui uma de vocês Posso não ser mais bem-vinda Mas no meu coração Ainda sou uma ungade Mito S Sempre vou honrar meus votos Ele veio para acessar uma ameaça à Imperatriz Enfrente-nos E ela perderá a posse do trono Junte-se a nós E salvaremos o Império Deu certo Você não me matou Não queremos machucar você E a sua sobrevivência ajudará a aprovar isso à Imperatriz Vou enfrentar a Sindel 100% Como ousa de Mei Já não basta ter deixado Jared ser assassinado Você deixaria Liu Kang destruir a família que me resta Partiu meu coração quando seu marido morreu Perdi não só meu Imperador Mas também minha melhor amiga Sei que você nunca vai me perdoar Mas não se deixe cegar pela raiva e o luto Viemos para ajudar você Eita Quer apanhar mais A Tânia está maluca Não, filha A sua doença Sua deslealdade me choca, Nimei Por que se aliou ao plano terreno contra nós? Estou agindo em prol da sua família E da exoterra Se parasse para pensar Você veria isso O cenário fora também, né? Toma então, vai Não dá falta o blow em mim não Nossa, deu certo Só não achei nada para continuar aqui Olha esse aqui Como que eu fiz isso? Eu não sei Eu faço isso para você querer Ah, não era isso Ah, achei aqui Não achei mais Nossa Nem podemos Mano, esse gancho está rapidão, né? Não, Milena Eu a proíbo É meu dever Se eu não arriscar a minha vida pelo trono Eu não o mereço Eu me lembro de lhe ensinar isso, princesa Era só uma garotinha Isso faz tempo As coisas mudaram Minha lealdade à sua família não mudou Tem que confiar em mim como antes Por favor, princesa Me ouça Não devemos lutar Eita Tá incontrolável Mano, eu preciso achar um combo legal dela Mas é difícil Frente triângulo Trás triângulo quadrado Tá dando triângulo Wow, esse é bom, hein? Nossa Ó Nossa Nossa, nossa Achei um aéreozinho interessante ali Caraca Tá difícil pra sair as coisas, hein? Limita uns golpes meio complexos Somos todos vítimas da Tarkat Vai Tarkat Vem não, Tânia Já põe outra vez Graças a Argos Obrigada Obrigada Estou em dívida com você Não vai ter treta com a Sindel Deixa eu controlar ela, então E que nosso conflito terminou Olha a foto ali atrás Está em pausa Não terminado Limiei conquistou minha afeição Quanto a você O futuro ainda dirá Se deu na moral Eu só quero a paz Nossa majestade É por isso que você manda Lacaios em missões secretas No meu império? Você provou ser o inimigo O qual eu sempre Foi alertada que seria Eu entendo a sua raiva Mas eu tinha motivos Pra acreditar que Shang Tsung Era uma ameaça Pra nós dois Até saber ao certo Eu não queria te sobrecarregar Com as minhas suspeitas E agora? Elas se provaram verdade Shang Tsung Quan Chi O general Eles conspiram Contra nossos reinos Uma acusação séria Onde estão as provas? No laboratório Está no smartphone Do Johnny Cage Se o que você encontrar lá Não for convincente Eu entregarei o plano terreno Sem lutar Ei Lindo Opa Ele vai jogar com a Cindeu Na próxima Gente Não esqueça de deixar o like Antes de ir embora do vídeo É nóis Até a próxima